As rodovias da nossa região não foi exatamente um feriado prolongado, tá? Mas muita gente pegou a estrada pra visitar algum parente, pra visitar uma pessoa próxima nesse Natal. E olha, as consequências da imprudência, da irresponsabilidade foram enormes. Deixa eu ver. Um motociclista morreu após grave acidente na BR-376 em Marilândia do Sul. De acordo com informações, o homem transitava na contramão quando bateu de frente com o carro. A vítima de 48 anos morreu no local. Já em Cruz Maltina, um motociclista morreu.